Licença, meu amor. Vamos? Tá louca? Ai, nossa senhora, da torcida da minha mãe, da torcida da nossa empregada aqui. Claro, meu amor. Vamos, a mamãe veio só pra te buscar. Que mamãe o quê? Você tem algum problema na cabeça? Eu não tenho problema nenhum. Vamos? Eu não sou sua filha e nunca nem você. Você pode me esperar ali que eu vou terminar o papo com a minha professora, tá bom? Sai daqui e depois eu vou chegar em casa e vou falar pra minha mãe que você está achando que é minha mãe, tá bom? Vai pra lá, vai. Espera lá, por favor. Ô meu amor, calma, tá? Não fica nervosa não. Mas me conta, como é que foi? Ai, foi muito legal. Nossa, sério, a gente brinca muito, sabe? Naquela roda gigante, montanha russa. Ai, a tia nunca foi na Disney, a tia não tem dinheiro pra isso. Mas tá bom, tia. Agora eu vou lá, porque aquela empregada nojenta tá me esperando. Mas não fala só dela. Ela só quer te ajudar, vai lá. Tá bom, tia. Tchau, beijo, lindos. Minha filha. Vai, vai, encosta. O que foi? Como é que você falou hoje, meu amor? Ai, foi péssimo. O que eu vou ouvir, minha filha? O que é que você falou hoje? Ai, a minha mãe chegou lá naquela roupa de empregada. Minha filha, ela só foi te buscar. Tá, mas eu não queria. Eu não queria. Eu podia ir muito bem sozinha pra escola. Ela te ama. Ela só queria estar lá junto, te buscar. Ai, olha, tá bom. Não tô nem aí o que ela queria fazer. Quais foram as intenções dela? Eu não quero saber. Eu não quero que isso se repita de novo. Agora dá licença. Não, pera aí. Vamos começar, filha. Calma. Calma. Ai, olha, cansei dessa vida de pobre que eu tenho. Eu vou dar um jeito nisso e vou sair da vida dos meus pais. Tchau.